Ai, o Vagri foi pegar o Pipa que ele perdeu, voltou logo com o 3 Dan, vai pro Relo, vai, cadê o Miguel com o Pipão, olha lá, vai colocar Miguel Vai colocar, coloca Miguel, olha lá, foi pegar só aquele dali, voltou logo com o 3 Bora Miguel, coloca isso daí, bora Dan, bora pro Relo, bora Dan, vamos Cadê o soco de Rabiola? Olha lá, o Dudão é o rosa rapaziada, bora O Relo aqui hoje tá frenético, bora Zé, dói isso Ó, me dá o soco de Rabiola, fute Acabou o soco de Rabiola Até os que eu fiz? Sim Não é possível Olha lá Bora Dan, bora Eu sei Acabou? Meu Deus, bora Dan, bora Meu Deus, tomou pro Kaique, mano Rapaziada Já peço pra vocês estarem aí, deixando um like aí no vídeo Se inscrever no canal aí, pra nós tá batendo a meta de 10k, beleza? Ativa o sininho de notificações aí, pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo Tá lá, mano Ô, Wagner Wagner Segunda vez que eles comem linha, viado Olha isso Ah, ó Sobe, sobe o pipão Você vai pressionar também, parça Vai Você é louco, rapaziada Acabou a citinha, acabou tudo Mas hoje foi zica, Isaac Fala Bora Dan, bora Olha lá Perdeu Perdeu 20 pipa E cortou 2 Olha lá, vai colocar Olha lá Vai colocar Bora, bora Rapaziada O Miguel vai subir o pipão dele agora Vai subir, Miguel Miguel, eu convido que você corta 2 Ô Coloca mais Wagner Wagner Me dá um peixão Mas olha o seu aqui, pronto É, mas com que rabiola? Ah, é Pega aquela rabiola preta ali Olha o tanto ali, ó Pede pros meninos Oi, Luiz É do Luiz, é do Luiz Não, não é não Tá com essa rabiola? Sai, dá açúcar Deixa, deixa Já era Já era É só gravar o zelo dele Olha o peito Ô, pede por isso Coloca o do Coisa Olha, rapaziada Bora subir o pipão Ô, Pedro Me deixa a rabiola aí Rapaziada Vai subir o pipão Meu Deus Bora Dan Aí, solta a rabiola Boa Dan Mano, o Dan é zica, rapaziada Olha isso É zica pra colocar Por do sol Mó o pipão Olha isso Eita Estourou Meu Deus Só foi balar, mano Olha isso, rapaziada Vai cortar Vai cortar o Isaac Vai cortar o Enzo Eco Meu Deus Meu Deus, Isaac Ô, Pedro 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 Só me assim mesmo, Dan Dan Só me assim mesmo Meu Deus Vai embolar a rabiola aí Vai embolar a rabiola aí Do pipão Tá embolando O vento tá muito confuso, rapaziada O vento ficou muito confuso Cara, para de ser chato Qual pipa? Eu, eu, eu Ele quer, ele quer Meu Não, o Isaac vai pegar um teco Se sobrar, você pega Tá? 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 Olha lá Ô, de quem que é o azul? Do Enzo? Puxa, Enzo Puxa Puxa, Enzo Puxa, puxa Vem pra frente Esse cagote Desse pedido de casa Olha isso Pega, Dan Sobe o dele Aí, ó O dele tá no alto, rapaziada Aí, ó Aê O Wagner vai colocar mais um Bora Rapaziada Hoje rendeu dois vídeos Se eu tivesse gravado desde o começo Fala tu Um e uns quatro vídeos Rapaziada Teve muito relo, mano Nós, a gente antigamente empinava aqui na laje Tá ligado, rapaziada? Só que aí nós parou de empinar Porque nós nem tínhamos empinando tanto Nós tínhamos jogando mais bola Era todo dia, todo dia jogando bola Calma aí, Enzo Era todo dia, todo dia jogando bola Só que agora Nós voltamos a empinar pipa Ainda mais que nós voltamos pro canal, entendeu? E é isso O Isaac já vai pro relo Vai, Enzo Tá tombando Dá um trancão Isso Isso Meu Deus Tá dando um tranco Tá, tá ótimo Boa Ô, Lucas Sobrou isso daqui Ó lá Ó lá, Wagner Vai, Wagner Tô gravando, hein Ó lá Puxa, puxa Bora, Wagner Rapaziada, não tá focando tanto, mano Porque nós tá com o pôr do sol, velho É, mas agora eu vou colocar o meu e vai Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou conseguir comprar um iPhone, rapaziada Se Deus quiser Eu vou conseguir comprar um iPhone No futuro Mano, eu não tô conseguindo gravar Não tá contando Não Caramba Tá muito escuro, mano É que nós tá contra a luz, entendeu Ok Calma aí O vento tá indo embora, Garela Ó Grava Pó que tiver Ó lá Vai, Wagner Entra Que tá focando Cortou? Cortou Ó lá Foi, hein Ave Wagner É o Vapo Afunda Tá bom, tá bom Já era, já era Não deu Ó lá Wagner Ah Ó lá Rapaziada Desculpa a gravação desse vídeo aí Ficou ruim, velho Que tipo O pôr do sol tá pra lá Então a luz bate E como minha câmera é ruim Né Acaba não dando focando Mas é isso, mano O que vale é a intenção, entendeu Mas se Deus quiser aí, mano Quando nós crescer aí bastante Vou conseguir comprar um celular aí melhor, tá ligado Uma GoPro também pra fazer vídeo de shepa, entendeu Um iPhone aí pra câmera ficar boa Tipo Com o tempo Com o tempo que passar O nosso canal vai melhorar, tá ligado, rapaziada Bora, bora Ô, dá uma envergada no teu coisa Ô, Enzo Vai, será Rapaziada Não sei se eles vão subir, mano Ó como que tá Já é, deixa eu ver que horas são Já é seis horas, rapaziada Daí, ó Aérea escureceu, mano Ó Você tomou, Wagner? Tomou e foi um corte Cadê, Miguel? Vai colocar, não? O Miguel, o pipão? Vai lá O vacilão apareceu na thumb E nem vai colocar o pipão Bora, bora Quer que eu ponha? Ô, galera Desculpa, mas tá uma bosta O quê? Tem muita raviola Não é Que o vento tá confuso, rapaziada Como tá a noite O vento tá tipo O vento bate por um lado E o pipão vai pro outro Eu vou, eu não vou Já era, chega Já era Acabou tudo Acabou Acabou a competição, Wagner? Acabou a competição? Já era Cadê? Cadê? Olha lá Não tem nada Não tem nada O quê? Ah, tá Tá lá em cima Acabou, rapaziada A competição Segura aqui, segura aqui Ô, segura aqui, Azo Pro dele Azo, Azo Ô, Dan, o vento tá confuso Já era, mano Já era, já ficou Azo, segura aqui É os criados de condomínio, rapaziada Olha lá E I'm sexy Sexy Sexy, sexy, sexy Cê é louco, mano Hoje me deu muito Rapaziada Olha isso daqui, ó Ó Que eu me machuquei, rapaziada Fui correr atrás do pipa do Pedro Aí eu, tipo Fui virar Aí quando eu virei Eu caí, mano Aí eu caí Ó o pipão lá Ó o pipão lá na torre Lá na sua casa Olha lá, Isaac Olha lá Lá na sua casa, Isaac Tá vendo? Tá Poxa Cê é louco, mano Aí eu vim correr, mano Eu tava tão rápido Que eu escorreguei Aí eu caí Ralou o braço E eu Tipo O meu corpo caiu em cima da minha Do meu quadril, mano Eu não tô conseguindo nem andar direito Cadê o seu, Dan? Cadê o seu, Isaac? Ô, Vagre Ô, Vagre Tá te amo Qual o que aconteceu com o meu? Ai, Calica O que aconteceu? Cadê o seu? Onde? Aqui, eu estou Parada Alguém que quer patrocinar nós aí Por fita Alguém que quer patrocinar aí? Vai Você quer com chuva? Quer? Então segura aqui Calma Vai Se eu subir errado Se eu subir errado Você dá um Vai Vai Já tá bom Já tá bom Cuidado que a linha do Vagre Ele tá aqui do lado Ô, Vagre Enrola a sua linha Meu Deus O Isaac vai passar nele Vai lá pro canto Ô, Vagre Enrola a sua linha O Isaac vai passar na mão Si Enrola Aí, ó O Isaac vai passar na mão Viado Aí, ó Meu Deus, Isaac Isaac, para de descarregar Coloca pro outro lado Isso Vai Relinho noturno Aqui, ó Os dois aqui Descarrega mais não Enrola Tira relinho entre vocês Olha, relinho Olha Não dá mais Meu Deus, Isaac Ah, vai tomar Meu Deus Ah lá Tomou também o seu, ó Bem feito Meu Deus Vai lá, Vagre Me pegar Olha lá Caiu tudo na rua, rapazada Olha lá Vagre Mano Você tem problema, viado Você cortou na mão Meu Deus Ô, eles pegaram Eles pegaram Olha lá Eles pegaram mais um Meu Deus Eles pegaram do Isaac Vai, manda Manda Pedro 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 Ô, Pedro 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 Lá assim embaixo Olha lá Calma Meu Deus Nossa Senhora Ambasado, o Lucas É muito estressado Se liga Galera, galera Se liga Foi de intrínca Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver isso Vamos ver Vamos ver Chorão Ô, Pedro Você viu Eu cravei É o peixe do mato Olha lá Olha lá Meu Deus Oi, Isaac Foi maldade Você vai lançar, Pedro? Chega aí Chega aí Eu acho que ninguém pegou não Eu acho que ficou preso Então vai Ah não Pegaram Pegaram Vai, Isaac Pega aí Bora, Pedro Rapaziada Último relo do vídeo É o último relo do vídeo Fechei o Jave de ouro Bora, bora, bora Tomou? Não, Pedro tomou Meu Deus Pedro tomou Eu não vou conseguir descer Pega ajuda O Wagner te pega no colo Ô, Pedro O que que aconteceu, Pedro? Mano, mano É Mano Mano Enrolou Mano Esse bagulhinho aqui da fita, mano Caralho Aí eu Aí eu fui descarregar Igual você Não 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 Acabou a fita Rapaziada Alguém que vem De frita aí Patrocina a nós Rapaziada Nós estamos sem fita Pelo amor de Deus Patrocina a nós Nem, Isaac Patrocina a nós No flip na linha É Patrocina a nós Rapaziada Nós estamos quase Batendo 5k Ajuda a nós É isso Rapaziada 6h20 Rapaziada 6h20 da noite Galera Galera Eu não consigo descer Hoje foi Olha Não dá nem pra ver Isaac Olha isso Não dá pra descer Não dá Pede pro Isa Segura É isso Rapaziada Vou estar se encerrando O vídeo Por aqui Por aqui, né Olha o cara Jogando FIFA Lá na casa No prédio Cadê, cadê Olha lá Jogando FIFA Lá, rapaziada Olha lá Ó Jogando FIFA Fifa Será Sei lá Mas é isso Rapaziada Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo O Isaac cortou na mão Foi de trinca O Pedro tomou relo Mas é isso Rapaziada Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa o like aí No vídeo Se inscreve no canal Para nós bater a meta De 10k Ativa o sininho De notificação Para vocês não perder Nenhum vídeo Que nós postar Mano Eu tô rouco De tanto gritar Rapaziada Vocês não tem noção É isso Rapaziada Tamo junto É nóis E falou Tchau